No tag de volta e galera então vamos para o vídeo do Luan aí no Corinthians, a grande estreia dele né, jogando aí o torneio Florida Cup Me falaram, muita gente veio nos comentários, me vieram no Instagram, me vieram no Whatsapp Falando que o Luan tinha jogado muita bola hoje na estreia pelo Corinthians e que tinha metido dois golaços Além de ter jogado muito bem e poderia ter feito mais gols Então mano, vamos dar uma assistida e vamos ver como é que o Luan está saindo no Corinthians Lembrando que ele tinha saído do Grêmio aí porque ele tinha sofrido uma lesão, não via jogando muito bem antes também Então muitos torcedores do Grêmio não queriam mais o Luan no time E agora então ele fez a grande estreia pelo Corinthians e parece que ele ficou bem lá mano, parece que se encaixou aí com o time Então vamos dar uma olhada nesse vídeo Bora ver o lance então, lá na Flórida Aí é o time do Florida Cup né, tentando finalizar ali Ó o Luan, você quer ir ao gol? Ali rapaz, limpou dois, chutou Cara, é aquela jogada que o Luan adora né mano É partir ali pra cima e chutar de fora da área, o Luan faz muito isso Invertida Caramba mano, que invertida do Luan hein Caramba Olha aí Janderson Olha aí, cobrou de falta, ah foi aí mano Nossa velho Puxa, puxa Golaço cara É rapaz Esse daí, coritianos que estiverem assistindo Quando tiver falta pro Corinthians cara Vocês já vão ter ciência aí mano Luan mano Luan pra bater Ali é meio gol cara, é meio gol Olha o Luan Ah mais, não acredito Nossa que pintura velho Golaço velho É o típico gol do Luan Cara, ele bate muito bem na bola Ele pode não ter aquela porrada Aquela, aquele foguete mano Mas cara, ele consegue chutar colocado Muito bem cara Muito bem Olha aí Limpou, limpou ali o jogador E com o Luan, sim cara Ele limpou ali, clareou Ele bate E quase sempre é gol Esses aí eram uns chutes aí Que cara, quando o gremista via assim O Luan Indo bater de fora da área Já quase comemorava né mano Já levantava assim pra tentar comemorar Porque mano, era muito Provável que seria gol do Grêmio né Olha lá Caramba Wagner Love cara Quase fez um gol ali mano Tá impedido ainda O ataque do Corinthians E qualquer forma Ainda não são as melhores condições Richard Contro Vital Vem a batir Ah Quase de gol do Vital ali mano Será que o Luan Teve mais chances Ih rapaz Aí ó Ainda teve gol Ainda mano Do New York City New York City Nossa Foi meio contra O gol cara Ah O Luan Não tava aí pra cobrar Eu acho que ele já tinha saído É Aí já mostrou Que quem deve ser O combatedor de falta É o Luan Adianta Ó o Love Mano do céu Quase ainda Ó Bolão Do Richard Mas o Luan Acho que já tinha saído Cara Bem provável Mas galera Então o vídeo vai ficando por aqui Então a gente já viu ali Que o Luan Já chegou jogando Muita bola ali no Corinthians Já chegou Chamando a responsabilidade Pegando a bola Tentando dar um drible Chutar de fora da área Pedindo pra bater falda Pedindo ou foi Não sei se foi pedido Ou se o treinador Já tinha falado pra ele bater Mas o Luan já chegou Jogando muita bola Cara Como assim No Grêmio ele tava até lesionado Ele já se recuperou da lesão Já recuperou Bom futebol Cara Já tá jogando demais Tá jogando mais do que quando Tava jogando No Grêmio Tá ligado As últimas partidas No Grêmio Então Luan Tá jogando muita bola Vamos ver se ele vai continuar assim Tanto no Paulistão Como também no Brasileirão Libertadores E etc Torcida corintiana Comentem aí embaixo O que vocês acham do Luan Se vocês estão gostando Dele no Corinthians Acredito que sim Primeira partida O cara Já sai metendo gol É brincadeira Bicho É brincadeira Ai 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 Mas vamos que vamos Galera Quem conhecia o canal Ou não conhecia Se inscreve Quer dizer Quem conhecia Já poderia estar inscrito Mas deixa o like Se inscreve no canal E nos vemos no próximo vídeo Ah lembrando galera Tá rolando sorteio Lá no meu Instagram Então me sigam lá no Instagram Lembrando Que o link Vai estar na descrição Do post Que é este post Aqui Vamos ver se vai focar Essa desgaceira Aí ó O post lá no Insta Que tá aí ó O link do sorteio O meu Insta É esse aqui MarlonLTG O link tá na descrição Entra lá Segue as regras do sorteio Que vai estar Valendo aí Uma camisa de futebol Do time Que vocês quiserem Beleza Dia 1º de fevereiro É o grande sorteio Então corram E participem Valeu galera Um abraço Fui